Eu estava ali essa semana com a Érica pregando, ministrando em Habana. E eu queria falar com vocês o seguinte, eu queria que mesmo vocês estivessem orando. Porque eu acho que é a primeira viagem missionária de muitas. Porque na verdade, o Senhor quer que a gente vá. E eu espero que da próxima vez, nós vamos poder ir com o mesmo, os outros membros da igreja juntos também. Deus vai dando brincadeira para todo mundo, para ele poder evangelizar. Tem loucuras, tem ricarágua, tem México, tem Brasil, para a gente evangelizar a palavra, para pegar a palavra de Deus, tem a árvore, para a gente pegar a palavra de Deus. Mas eu queria que vocês estivessem ajudando de duas maneiras. Primeiro, orando. Então você vai orar, porque nós vamos ter uma confusão lá. Está aqui o Alberto, fica de pé. Alberto, não vou estar lá em Cuba, né? Você não entende muito bem o que eu estou aí hablando, não? Vou estar em Cuba. E Alberto, na semana passada, me disse, pastor, tu tem nem carro? Não, não tem nem carro, não tem meu carro. Tem meu carro de outro, de outro, eu estou indo em carro para você em Cuba. Ele disse, não, não vou me enxergar em Cuba. Sim, tu vai ter nem carro em Cuba. Não, o que eu vou fazer ali, eu não vou deixar o carro do Alberto que ele me deu, muito obrigado. Mas eu vou estar ali para pregar a palavra. Eu queria que se nós estivessem orando, ele vai estar pregando em segunda, terça, a quarta aqui, de manhã e de noite, em vez de diferente, pregando a palavra, explicando a palavra, na rua pregando a palavra. E eu tenho certeza que Deus não veio só para o brasileiro, veio? Não. Então nós temos que começar a entender mais e mais a coisa de missões, e eu queria que você estivesse assim. E também o envelope, lá na sua frente, é, pastor, não vem preparado, não tem portão, você vai na semana que vem. Mas se tem hoje, quer ajudar a missão em Cuba, quer ajudar o que vai acontecer, 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 1 dólar, não interessa, você pode colocar e vai ajudar o trabalho que nós vamos fazer lá. Então, em nome de Jesus, que você possa estar orando pelo agente desse trabalho que nós vamos fazer, e que vocês possam estar enviando realmente, né, o pastor e a Érica, para que nós possamos ser bênção ali. O trabalho batista ali é bem forte, e Deus abriu a porta para que nós também possamos fazer como igreja o trabalho ali. Quando eu estive no Brasil, agora, em Fortaleza, nós estamos em um pastor lá, que tem uma igreja que são quatro igrejas com quase dois mil membros. E ele falou, vem assim comigo e com a Érica, você não quer ser a igreja matriz e nós sermos a igreja filial de vocês aqui, não? Nós vamos trocar o nome da nossa igreja também para a igreja batista da paz. Eu falei, não. Porque não é esse, senhor, a nossa função é a vida filial. A função é continuar pregando a palavra. Mas eu quero que os irmãos entendam e recebam a seguinte palavra. Deus é o Deus dos impossíveis. E se Deus tem isso para a igreja, que nós vamos ter, né, novas congregações em outros países.